Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho, galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, galera, esse cabelo tá disponível agora com 75 cópias, beleza, pessoal, quer ter a chance de ganhar Roblox fácil, galera, tem um vídeo aí, descrição do vídeo, comentário fixado, vai lá, assiste o vídeo pra você tá entendendo, depois você volta aqui, comenta a palavra nick e o seu nick do Roblox, beleza, pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, galera, o like é de graça, a galera incentiva, eu tô aqui trazendo muito mais conteúdo, conteúdo pra vocês, e pra pegar esse cabelo, nesse mapa, galera, vou entrar e vou tá explicando, tamo no jogo, como funciona o jogo, aqui é o seguinte, você vai tá ganhando ponto só por estar no jogo, a cada um segundo no jogo, você vai estar ganhando um ponto, ou então você pega a sua espada aqui, tenta matar alguém aqui, que você vai tá conseguindo ganhar os pontos da pessoa aqui, beleza, vamos ver que se eu consigo matar alguém aqui, bora, matei o carinha aqui, então ganha os pontinhos dele aqui, vamos ver, morri aqui, perdi uns pontos também, é assim que funciona, você mata, você ganha um pouco, se você perder, você perde um pouco, aí você vai vir aqui, ó, e tá aqui o item novo que chegou, é esse cabelo, é 915k de ponto, tem outros itens aqui, galera, que eu trouxe já, ó, tem vários itens aqui que dá pra pegar, mas esse aqui é o cabelo novo que acabou de chegar, beleza, galera, então é isso, eu vou tá deixando todos os links aí, descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!